O crime aconteceu exatamente aqui na Rua 2, no bairro Serrinha, em Fortaleza. Noite de terça-feira e a gente já observa uma movimentação grande aqui de policiais militares, inclusive a perícia e o departamento de homicídios. Eles já chegaram aqui neste local. Nas imagens do Clássio Rodrigues, a gente já observa exatamente o local onde a vítima acabou morrendo. Dentro desta casa, que está com o portão aberto, a movimentação realmente sendo feita agora no local, a perícia por parte do perito, que chegou junto com a equipe do departamento de homicídios. Eles estão lá dentro realizando todo o trabalho de investigação. A perícia já começa a ser feita desde quando as testemunhas informaram que viram a vítima correndo. De acordo com informações que nós conseguimos saber aqui pela equipe da Polícia Militar, essa viatura que foi a primeira composição a chegar neste ponto, aqui na Rua 2, no bairro Serrinha. Eles foram acionados pelo CIOPES quando receberam a informação de que um homem tinha sido vítima por um ferimento de arma de fogo. Testemunhas informaram que um homem estava o perseguindo a pé, efetuando vários disparos de arma de fogo. Ele chegou aqui exatamente no local onde ele morava com familiares, tentou escapar, mas infelizmente o criminoso acabou efetuando vários disparos de arma de fogo. A vítima conseguiu subir, até porque nós observamos a casa, existe outro andar, um segundo andar. De acordo com a informação repassada pela Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado no segundo andar da residência. Ele chegou a subir uma escada e morreu numa espécie de uma sala que fica localizada exatamente nesta janela. O nome da vítima foi repassado agora para a nossa equipe de reportagem, no caso ele era o Francisco Iago Simão, de 24 anos de idade. O que a polícia informou para a gente é que o Francisco Iago, ele não tinha antecedentes criminais, são informações repassadas pela Polícia Militar, apenas 24 anos, acabou sendo morto. A polícia informou que foram vários disparos efetuados contra o Francisco. Ele começou a correr exatamente no início aqui desta rua, mas infelizmente acabou sendo executado, perdendo a vida dele dentro da residência. Nós aguardamos aqui no local, há vários moradores apenas observando, mas como eu havia dito, em silêncio. O silêncio prevalece aqui, como em qualquer cena de crime.